Olá, abelhinho e zangão! Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão comigo aqui novamente. E esse vídeo é pra você que tem alocásia. Por acaso a sua alocásia fica com as pontinhas queimadas? Ou ela fica com essa haste aqui, meia molenga, você não sabe o que fazer? Ou você comprou uma alocásia que tá cheia de galhinhos e de repente ficou só uma assim? O que será que aconteceu? Será que você vai perder a sua alocásia? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou fazer a manutenção da minha e vou te mostrar um monte de segredinhos a respeito dela. Se você não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Abelhinho e zangão, aqui está a minha alocásia que eu comprei com outras hastes também. Não estava cheio, porque eu quero deixar bem claro pra você. Quando você vê aqui no YouTube um vaso de alocásia cheio, é porque são várias mudas. Ela é uma planta que ela fica assim, uma haste e mais duas, três e conforme vai nascendo, ó, conforme vai nascendo hastes novas, as mais velhas vão caindo. É normal, vai começando a ficar mole aqui na base e ela vai caindo, tá bom? Outra coisa, essa é uma alocásia amazônica, tá vendo? É o formato dela, ela tem a parte de trás bem vermelhinha, ó, que é uma característica. É uma planta muito, muito bonita e ela tem algumas peculiaridades. Como, por exemplo, as pessoas costumam falar que a alocásia é uma planta de sombra. Então, o que que você faz? Normalmente, as abelhinhas e os zangões pegam a alocásia e colocam dentro de casa, num lugar onde não tem uma boa claridade. E você vai molhando ela, só que ela não tá secando o vaso aqui embaixo, todo o substrato como deveria. É uma planta que você escuta falar que gosta de um pouco mais de umidade. O que que você faz? Molha um pouco mais. Automaticamente, isso daqui, essa base começa a apodrecer. Começa a ficar mole, vai amarelando as tuas folhas e você perde a tua alocásia. Agora eu quero te falar uma coisa e depois te dar uma surpresa, que eu não vou deixar só você joteada, né? Falando que você perde a alocásia. Mas, o que que você tem que fazer? A alocásia, ela é uma planta tropical. Então, ela gosta sim de umidade e ela gosta sim de sombra. Só que é uma umidade com uma sombra clara. Já falei pra vocês, isso aqui, do jeito que tá, é a sombra na jardinagem. Não é a sombra dentro da sua casa. Não é a sombra na sala, no escritório, aonde costumam colocar. Isso não é sombra. E outra coisa, a planta, ela precisa... Eu falo isso pra todas as plantas. Elas precisam ter arejamento, precisa ter ventilação. Essa ventilação ajuda a secar a planta, a não ter fungos, não ter pragas e também secar o substrato. E agora, eu quero te mostrar uma coisa que você vai adorar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sabe o que que é isso daqui, ó? Vou tirar daqui, do copinho, pra vocês verem. Você sabe o que que é isso aqui? São os dois bulbinhos da alocásia do vaso que eu comprei. Esse vaso, ele tava um pouquinho mais cheio. Não era esse daqui. Esse daqui eu já replantei, tá? Que eu tirei os bulbinhos. O vaso que eu comprei, ele tava um pouco mais cheio. Porque, na verdade, ele tinha três mudas. Uma muda que saía desse bulbo, outra que saía desse... E essa que conseguiu sobreviver. Eu deixei ele lá no terraço da minha sala, lá na frente, aonde você já conhece. E, como a gente tá passando por uma boa temporada aqui, tá nublado, tá muito escuro pra ele. Entendeu? E não tava secando o substrato o suficiente. Aconteceu comigo exatamente o que eu tô falando. A haste começou a ficar mole, as folhas começaram a ficar amarela. E, quando eu fui me dar conta, já tinha perdido a planta, a parte de cima. A parte aérea. Porém, eu já sabia que tinha esse bulbo. Por isso que eu tô contando pra você. Se, por um acaso, você perder ou já perdeu essa parte, vai lá, desplanta ela, pega esses bulbinhos, dá uma lavadinha com água filtrada, tá? Porque, toda vez que você vai colocar uma plantinha assim pra ficar na água, tem que ser filtrada. Porque o cloro estraga, vai, ou vai demorar muito, ou não vai enraizar, não é legal, tá? As plantas não gostam de água com cloro. Então, você pega uma aguinha filtrada, lava e coloca assim. Olha aqui, rapidinho, em uma semana, dá uma olhada. Isso daqui já são pontinhas de raízes, ó. São raizinhas, ó como tá verdinho. Tá? Agora, eu vou replantar junto com você. Esse bulbo e isso dela ir amarelando, de ficar mole a haste, de apodrecer, acontece muito também, se você estiver no inverno, ou se na sua cidade for uma região muito fria. Porque ela gosta do clima quente e úmido, tá? Então, se você mora numa região muito fria, ou se tá inverno, realmente isso vai acontecer e vai ficar só no bulbo. E não tem problema nenhum. Você não molha o bulbo durante o inverno, deixa ele aqui embaixo, escondidinho na terra, que quando começar a esquentar, começar a primavera, aí você volta a regar e ela vai renascer novamente. Nesse caso, foi por causa do apodrecimento mesmo que deu da planta. Agora, eu vou desplantar essa daqui junto com você, pra gente passar ela pra esse vaso. Você tá vendo? Ela não precisa de um vaso muito largo, mas como é uma planta que fica comprida, às vezes, dependendo da altura do vaso, ela chega a ficar até um metro e meio de altura, tá? Então, esses bulbos ainda vão nascer, tudo mais, então eu tenho espaço, eu tenho tempo aqui. Vou deixar ela nesse vaso. Ó, se a gente dá uma apertadinha sempre, como o substrato que eu uso é um substrato bem drenado, ele sai fácil, ó. Tô tirando aqui com cuidado, só pra não fazer muita sujeira, ó. Olha como ela tá bem enraizada, tá vendo? E, ó, toda planta que tem bulbo, ele tem essas casquinhas também, ó. Você pode tirar ou não. Eu costumo falar que é como se fosse a cutícula da unha da gente, né? Você pode tirar ou não. Eu, às vezes, tiro, às vezes, não tiro, depende. Quando eu quero observar alguma coisa melhor, eu tiro. Ó, todas as raízes estão aqui. Ó, aqui tá nascendo já mais um bulbilho, tá vendo, ó? Os bulbilhos são esses pedacinhos de bulbo. Aqui tem outro bulbilho. Olha que coisa linda o bulbilhinho quando começa a nascer. Esse eu já vou replantar também. Soltou aqui da raiz. Porque é dessa forma que ela se multiplica. Ó, outro aqui. Igual a esse que eu te mostrei, ó. Exatamente igual, tá vendo? Só que esse daqui já tava maiorzinho. Então, o que que acontece? Ela não nasce aquela batata que nem essa melculca, tá? São bulbilhinhos que vão nascendo. E a gente tem que prestar muito atenção nessa parte de baixo. Você tá vendo? Aí, esses bulbilhos, ele vai saindo pra fora do substrato, novas plantas. Entendeu? Essas hastezinhas aqui. Mas ela nunca, você vai ter uma alocásia. Isso eu posso te falar com certeza. Que você vai plantar uma só e ela vai começar a encher o teu vaso. Vai encher de toceiras. Não. Então, vamos lá plantar agora. Vamos lá. Este vaso, já fiz a camada de drenagem nele. Pra quem é iniciante, pra quem está passando por aqui, caiu de paraquedas ou tá começando na jardinagem. Todo vaso, não importa o tamanho dele, desde esses pequenininhos daqui, ó. Essa é uma Lovely Rose. Desde os pequenininhos, todos eles têm uma camadinha de drenagem. Eu faço com argila expandida. Você pode fazer com caco, com pedrinha, com isopor. O importante é que tenha uma camada de drenagem. Aí você cobre essa camada com manta bidim ou com TNT. Que é o que eu uso porque é muito mais barato e funciona do mesmo jeito. E aí sim você vai colocar o substrato. Ó, o substrato dela é um substrato bem leve, bem poroso, pedaçudo. E ela gosta de muita matéria orgânica. Apesar de ser uma planta que não fica dando flores, ela é uma planta bem rústica, bem antiga. Ela gosta de matéria orgânica. Então é uma planta que você precisa adubar a cada três meses, por exemplo, com NPK 10-10-10 ou com humus de minhoca. Vai estar ótimo. Ó, vamos acomodar ela direitinho aqui. Que eu já fiz a caminha, né, com o substrato. E agora eu vou pegar esse substrato. Tem pedaço de carvão também. O carvão é ótimo pra guardar. Ele absorve um pouco dos nutrientes da adubação. Ele tem essa capacidade de absorver os nutrientes da adubação. E ele vai soltando os nutrientes conforme a planta vai precisando. Além de ser fungicida, né? Ó, agora eu vou plantar aquele bubilhinho aqui. E esses outros dois. Vou fazer um furinho aqui, vou plantar. E deixar um pescocinho pra fora, ó. É bem só a pontinha, tá vendo? Ó, que eu deixo pra fora. Desse lado e nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver, vou plantar aqui que eu acho que vai pegar mais claridade, ó. Faço um furinho com o dedo. E vou apertar a terrinha em volta. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou colocar desse lado daqui um pouco mais de terra pra cobrir aquele bubilhinho branco. É um bubilhinho que ele ainda precisa amadurecer mais. Então, ele precisa ficar mais um pouco de tempo embaixo da terra. Ó, e vou jogar um pouco de terrinha por cima desse. Através do nosso e-book Olho Verde, você consegue saber o que a sua planta tá te pedindo, o que que ela tá te demonstrando. E você vai conseguir cuidar dela mais rapidamente. Tá na descrição e fixado no primeiro comentário, tá? Agora, vamos lá. Você precisa, resumindo, pra você salvar a tua locásia. Primeiro, se ela tiver com essa haste mole e você acha que perdeu, vai lá, desplanta. Que eu já te mostrei que tem os bulbinhos pra você dar uma lavadinha na água filtrada. Colocar ele num copinho assim com água filtrada e esperar dar umas raizinhas. Surgiram algumas raizinhas, tá verdinho, você vê que tá saudável, já vem e replanta. Não importa se é inverno, se é verão, não importa nada disso. Pode acontecer de você perder a sua locásia toda, ela começar a ficar amarelada, a haste começar a ficar mole. Não só pelo excesso de água, mas também porque está chegando o inverno. O clima da tua cidade tá mais frio. E aí, ela faz isso e entra em dormência. E aí, o que que você vai fazer nesse momento? Os bulbos estão plantados. Você simplesmente não rega mais até entrar a primavera e começar a esquentar de novo. Aí, você pode ir dando uma borrifadinha de água leve por cima até ela despontar de novo no substrato. Tá bom? Eu espero ter ajudado você a salvar a sua locásia, a entender. Não fica chateado se o teu vaso não tá cheio de toceiras. Porque, que nem eu falei, ela é uma planta assim, meia solitária. Sai dois, três, duas, três hastes em volta. Como tá saindo aqui, ó. Normalmente, as hastes mais velhas vão morrendo, vão saindo as mais novas. E quando aqueles bulbininhos começarem a despontar, começarem a nascer, normalmente, essa daqui e as que tiverem mais velhas também vão acabar morrendo e vão acabar sendo descartadas. Isso é o ciclo da locásia, é normal. Agora, se você quiser ter um vaso cheio, é só você plantar várias mudas no mesmo vaso. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha te ajudado. Outra coisa, não esquece de me seguir no Instagram e de dar uma olhadinha na evolução desses bulbinos. Tá bom? Vocês vão vendo ele nascendo que eu vou postar as fotos lá. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.